E eu quero trazer aqui uma uma repercussão, até um tema pra gente poder dar opinião aqui, eu quero a opinião de vocês, comentaristas da Itantiaia. O técnico Lisca participou de um programa da Rádio Grenal em Porto Alegre e durante a entrevista comentou sobre a votação que o elegeu como o pior treinador do futebol brasileiro do ano passado. A pesquisa foi feita no final do ano pelo portal UOL, com jogadores de todas as séries do futebol brasileiro que nomearam os piores treinadores do ano. Indignado, o Lisca soltou o verbo. Vamos ouvir o Lisca. A pesquisa eu aceito com o maior orgulho, porque 26 jogadores traíras, são 26 traíras que votaram sem aceito. Mas eles não assumiram. A pesquisa não diz quem é que votou. Então até pode ser inventado. São 600 jogadores no futebol. Pesquisa Fajuta tem em rádio também. Um site que me odeia, que me dá porrada desde 2015. Aliás, não só em Minas, no Brasil inteiro. É linha deles. Agora, então, 26 jogadores. Eu nunca vi treinador votar em pior jogador. Tu já viu? Não, isso é. Eles inventam isso de vez em quando. Deu 25%, deu 6, eram 26 jogadores, 25%, 6, 7 votos. Traíras, muito obrigado pelos votos. Muito obrigado. Não quero trabalhar com nenhum de vocês. E eu ia respeitar a sensação. Eu, Luiz Carlos Rec, voto em Lisca como pior treinador. Show de bola. Tem todo o teu direito. Voto aberto. Se esconder, não assumiu o teu voto. Traíras. Tudo traíra. Não quero trabalhar com nenhum de vocês. Agora, não perguntaram pro Edenilson, não perguntaram pro Everson, não perguntaram pro Sacha, pro Ademir. Não perguntaram pro Pedro Henrique. Ademir, lembra que falamos tantas vezes nesse Ademir. Então, tudo lá no Atlético. Não perguntaram pro Jair. Não entrou. Tava pra gente pro Inter aí. Esse é um jogador bom. É uma bela contratação, né? Porque ele não deu ainda aquele salto lá no Atlético, né? Não perguntaram pros jogadores do Santos. Não perguntaram pro Bauman. Não perguntaram pro Maicon. Não perguntaram pro João Paulo. Pro John. Aí, o Lisca soltou o verbo, Léo. Ó, Romano. Ó, Lisca. É... Olha, eu não posso contestar a pesquisa. Não sei como foi feita. Não sei quem respondeu. Mas essas pesquisas são tradicionais, né? Revista Placar, Simões vai lembrar muito bem. Revista Placar fazia anualmente. E estampava na capa, né? O jogador mais odiado do Brasil. Aí, me recordo, um ano foi o Marcelinho Carioca. Aí, acho que um ano foi o Ricardinho e tal. Então, essas coisas acontecem. O Lisca faz parte da vida pública, né? E tudo. Agora, eu concordo com você. Se possível, eu não trabalho com esses caras, né? Que votaram em você como pior treinador. Eu não acho o Lisca o pior treinador do Brasil. Acho o Lisca um bom treinador. Mas acho que o Lisca fez escolhas ruins. Em trocas de time, em momentos de saída. Mas acho que ele é um bom treinador. Ele sabe das coisas. Agora, não fugiu a característica dele, né? É... O Lisca... Uma coisa é o seguinte. O Lisca é autêntico. Sim. Mas o que me preocupa, às vezes, e o Lisca é um caso típico disso, é o limite entre o profissional e o personagem. Então, de repente, às vezes, o Lisca deixa o personagem ser muito forte, entendeu? É próximo do... Perto do profissional. Então, isso é uma coisa que o Lisca precisa trabalhar. Mas tem grandes trabalhos, né? O do América mesmo, de 2020... Sensacional. 2020, 2021, foi espetacular, tá? Mas, assim, eu não sei. Agora, então, a gente não convive mesmo, né, o Romano. Depois da pandemia, nem em CT a gente vai mais. É. Né? Mas, então, quer dizer, eu nunca tive a oportunidade de conversar com o Lisca. É um papo muito legal. É? Eu imagino. Ele é muito gente boa. Eu imagino. Ele é muito gente boa. Um cara bacana, muito bacana. E entende muito de futebol. E o Léo foi muito feliz quando dizia, na época dele, do América. O Lisca é doido, mas não é burro. Longe disso. Longe disso. Ele travou embates aqui contra o Atlético do Sampaoli. O América peitando o galo do Sampaoli. E o Sampaoli é um ótimo treinador com muitas... Com muitos sistemas de jogo, né? Com muitas variáveis. E o Sampaoli mexia, o Lisca mexia. A gente teve grandes jogos entre América e Atlético. E não teve um grande elenco como tem agora o América nas mãos. E ganhou do Corinthians lá dentro, na classificação. Levou o América até uma semifinal de Copa do Brasil. Levou a semifinal, a campanha inédita do América, numa semifinal de Copa do Brasil. Olha só, na pesquisa do UOL, além do Lisca, o dos piores treinadores, tem Eduardo Batista, o Juca Antonello, que dirigiu o Ceará na fase final ali da Série A, Paulo Souza, ex-Flamengo, Jorginho, Cuca, Guto Ferreira, Humberto Lozer, Lúcio Gonçalves, Marquinhos Santos e Pintado. E o Lisca tá na bronca com os jogadores que votaram nele. Eu acho que essa pesquisa não foi tanto quem é o pior treinador, porque o Cuca jamais poderia estar aí. Porque o Cuca é um dos melhores treinadores. Mas foi do ano passado. Eu sei, mas Romano, isso aí é mais do treinador que eu não gosto. Entendeu? Os jogadores não assumiram, né? A gente não sabe quem foi. O treinador que eu não gosto. Eu não gosto do Lisca, eu não gosto do Cuca, eu não gosto do Marquinhos Santos. Porque, cara, se apontar que o Cuca foi um dos piores treinadores, você tá maluco. E aí E aí E aí